Olá, boa noite pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Hoje vamos mostrar aqui como destaque do programa Algumas relíquias que tenho da época que a gente conseguia fazer coberturas internacionais do boxe Então eu lembro de alguns períodos que eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo Que a gente conseguia fazer algumas coberturas internacionais E outras eu fui com a ajuda da minha esposa Paula que me incentivava E a gente pagava às vezes a passagem do próprio bolso É igual a fala, Bia Com a carteira da mamãe Como? Com a carteira da mamãe Se eu fiquei com a carteira da mamãe? Fiquei Ih, meu problema, olha aí, fiquei com a carteira da minha mulher vindo do shopping E acabou atrapalhando tudo Mas, pessoal, boa noite a todos Já vi aqui que o Bruninho está no ar conosco Eu só estou tendo aquele tradicional problema que meu computador é aquela coisa, né É aquela coisa horrível Tudo bem, Bruninho? Tudo bom? E aí, Wilson? Tudo bem, estamos levando, né? Estamos caminhando, viu? E o irmão, o pai, tudo bem? Então, graças a Deus Olha o Eduardo Hipólito Vamos nós, vamos nós Eduardo, olha Eu trouxe algumas coisinhas Antes Eu só queria lembrá-los que amanhã O último programa do ano Nós vamos fazer a eleição Vamos fazer a eleição Assim Eu vou indicar alguns destaques de 2016 Então o que eu vou fazer? Vou fazer Eu vou eleger o meu maior nocaute do ano Maior zebra O melhor golpe O melhor round Enfim A melhor luta Enfim A gente faz a análise todas Eu vou fazendo as minhas E vocês vão colocando a de vocês também Então se preparem para amanhã Para eleger os melhores de 2016 E 16 Aqui No programa do Baldo Boxing Eu trouxe aqui algumas coisas Olha o Felipe Cesar Abraço Maldini Outro querido Então eu trouxe algumas coisinhas aqui Olha Novembro de 96 Esse aqui era o programa da luta Entre Mike Tyson e Evander Holyfield Chamado de Finally Por que Finally? Porque em 91 Tyson e Holyfield Deveriam ter se enfrentado Mas não se enfrentaram Porque Tyson acabou Se envolvendo com aquele problema Do estupro E a luta acabou cancelada Era para eles terem lutado em 91 Olha o Gilmar Romano Boa noite Maldini Boa noite querido Então é um bonito Olha Hoje em dia para fazer isso aqui Não é fácil Isso aqui é uma relíquia Que nós temos aqui O som da fúria Diz Gilmar Romano O som da fúria está aqui O som da fúria é este aqui A luta 2 Entre Mike Tyson e Evander Holyfield A luta da mordida Na qual eu estava com o César Augusto Na época da Rede Globo Olha Até guardei aqui Porque o evento Era patrocinado por cervejas e tudo mais Tinha aqui olha Um programinha pequeno E tinha até o mapa Do MGM Onde eu teria que sentar É uma coisa realmente Sensacional Na segunda luta Eu sentei Embaixo Ali na Depois eu vou trazer Ano que vem Eu trago As credenciais Mas Então Na segunda luta Eu sentei embaixo Na primeira luta Que foi a primeira luta Que eu fui cobrir Internacional Em novembro de 96 Me colocaram No último degrau Do ginásio Do MGM Hotel em Las Vegas Eu fiquei no último degrau Lá em cima Encostado na parede Mas parecia que eu estava Do lado dos caras Tal A minha Emoção Olha o Diego Ribas Que mora lá em Las Vegas Qual foi a melhor luta Que você viu ao vivo Olha Eu vou te falar uma coisa Essa Tyson e Holyfield Em 96 Foi sensacional Foi a primeira Eu quase morro Assisti em pé Ainda bem que eu estava Era o último cara Do ginásio Lá Pude assistir em pé Porque minhas pernas Tremiam Mas eu digo Que uma luta Sensacional Foi Lucas Matisse E Dani Garcia Na preliminar De Floyd Mayweather E Canelo Foi uma grande luta Também Que eu tive a oportunidade De ver Olha Foram 35 Eventos internacionais Que eu consegui Uma pedreira Para ir Porque muitos Eu paguei Do próprio bolso É Fazer o que No Brasil É assim Olha aqui Que belo pôster Que eu tenho De Carlos Osmãozão Uma fera argentina Para muitos O melhor lutador Argentino De todos os tempos A Argentina Que tem 40 Campeões Mundiais Esse aqui Para muitos Foi o melhor Fora do ringue Aí realmente Fez um monte De besteiras Até mesmo Ser acusado De matar A esposa E aí depois No fim Em 95 Morreu Num acidente De carro Quando vinha De Santa Fé Ia para Santa Fé Lá cumprir A pena E acabou Falecendo Infelizmente O Márcio Gibson Lembra o apelido Do Monzão Escopeta Era um canhão Realmente E o André Tornou-lhe Boa noite Ibaldo Canelo Can O que achou? Canelo Can Eu comentei Para Fox Sport Desculpa Este ano É uma luta Que o Can Estava levando Ali na Na inteligência Na manha Mas a hora Que entrou A bomba Do Canelo Acabou a luta É sempre Uma vantagem Para os pesos Pesados Foi uma grande luta Você está dizendo Para este ano Não sei Não vou dizer Em quem Eu vou votar Amanhã O André Vote Você também Amanhã Faça sua relação E mande para mim Melhor luta Melhor lutador Melhor nocaute Zebra do ano Enfim Faça a eleição Toda É Foi uma patada Do Canelo O André Diz É verdade Olha quem está aí Fernando Nascimento Silva Neto Quatrocentão Do Rio de Janeiro Oi Tio Vovó Mafalda É o Kiki Oh Menino Que alegria Que alegria Pensei que era o seu pai E você já está com metro e noventa Me disseram Que você puxou O seu tio Por parte de mãe Que não acaba nunca Parece a Ponte Rio Niterói É um grandalhão E você também vai ficar Que nem ele Que beleza Uma maravilha Já está fazendo jiu-jitsu Vamos ver se a gente migra Para o box Viu Luiz Aqui Olha quem está aí Direto O New Weston Nos Estados Unidos Boa noite Jedi 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 Balda Bom programa Estamos aqui com você Lindão Você está todo errado Na frase Eu não sou Jedi E não sou lindão Eu sou feião Mas tudo bem Olha O que que diz Só que eu tenho O corpo de homem Ô louco O que que é isso Eu vou Fernando Cuida do moleque O moleque está bravo Baldiri Quero GGG Canelo de presente De Natal Olha Talvez O próximo Próximo Natal Talvez Você possa ter algum resultado Por quê Antes que eu Ponha outras coisas aqui Que eu trouxe para vocês Por quê Porque Canelo Também agora surge Como a desafiante oficial Para Billy Saunders Luta Moleza Para o Canelo Se Saunders Meu amigo Não vejo Nada nele Campeão dos médios Da organização Mundial de boxe Então Surge essa possibilidade Entre Natal e fim de ano Poderemos ter uma definição De Canelo Março Contra o Daniel Jacobs Em Nova Iorque Dia 18 de março Depois ele quer lutar Em junho Setembro e dezembro Vamos torcer Para que todas as negociações Sejam feitas É muito difícil Né Essa negociação No boxe Quatro lutas Para um cara Para um cara Como o GGG Vamos ver Apesar que ele está Abraçando todos os desafios Eu vi aí O que escreveu O Fernando Fala com ele Pelo amor de Deus A Natália também está A família toda reunida Família quatrocentona Do Rio de Janeiro Toda reunida Vendo o nosso vídeo De hoje O Felipe Coraz Olha o Felipe Coraz O Internacional Felipe Coraz Boa noite Baldo Boa noite A Bárbara Gonçalves Está subida Oi Baldinho E o Chávez Júnior Te mandou um abraço Pelo amor de Deus Logo o Chávez Júnior O pai dele não gosta muito de mim Uma vez em 98 Fui entrevistar o Chávez Aí fui com o meu Portunhol Se eu tivesse aulas com a Natália Talvez tivesse falado melhor Com o Chávez Júnior Mas não falei com o Chávez pai Ele ficou bravo Não entendeu a palavra que você falou Me desculpe Quase que ele me bate Pelo amor de Deus O Fernando Nascimento Fale do marido Da Edith Piaf Que morreu no acidente De avião Marcel Cerdan Morreu em 49 Quando ele estava indo Para lutar com Jake LaMotta Em Nova York Putz grilo Olha a Edith Piaf Nunca mais se recuperou Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ela até não era Uma mulher bonita Ele era Ele era estiloso Marcel Cerdan Ela não era muito bonita Não Mas tinha uma voz Um charme E eles faziam Quando lutava O Marcel Cerdan lutava O locutor anunciava Porque eles Acho que eles eram casados E eles eram amantes Era uma loucura E aí o locutor anunciava E presente ao ginásio A excepcional cantora Edith Piaf O ginásio quase Vinha abaixo Porque todo mundo sabia Que eles tinham um caso Nossa senhora Essa eu fui longe Jorge Oliveira Silva Boa noite Maldito senhor Jorge Como vai o senhor Parece que 2017 Vai ser uma festa Para o boxe Deus ouça o senhor Temos Muitos eventos Olha o Batarelli Já está aí Sérgio Batarelli Já está anunciando O evento dele Em Sorocaba Se Deus quiser Estarei lá Para acompanhar O evento Dia 27 O Robson Conceição luta Dia 17 de fevereiro Também já está Anunciada A próxima luta De Esquiva Falcão Ele vai enfrentar Um norte-americano Que ó Moleza O Esquiva vai passar Por cima dele Tenho certeza Certeza absoluta Que Esquiva vai somar Mais um nocaute Na carreira No dia 17 de fevereiro E aí olha Minha cachorra Concorda comigo E aí todas as outras lutas Que vão vir pela frente GGG Dia 18 de março O Canelo Deve lutar Dia 6 de maio Contra o Chave Junior 29 de abril No sábado anterior Antony Joshua E Vladimir Clínico Jesus Que ano Que está se marcando Que maravilha Denise Miraz A minha eterna professora E o Yamaguchi O Yamaguchi Vamos aguardar Lutou agora Pegou aquela porcaria Daquele German Pérez Ganhou Graças a Deus Não podia ser outra forma Aquela porcaria Daquele mexicano Mas agora O Oscar De La Roya Vai dar uma ajeitada Ele vai voltar Vai fazer uma grande luta E relembrando Yamaguchi É o 19º Do Conselho Mundial de Boxe E O nosso esquiva Falcão 28º Aí eu não sei Quem me perguntou Já vou falar A Bárbara Do Gilberto Ramírez Não sei Quem me perguntou Se pode ter Uma luta esquiva Yamaguchi Não acredito Não acredito Que tenha Não tem sentido Dois irmãos Lutarem no ring Assim como Vitale Clínico E Vladimir Clínico Tiveram Uma série de convites E nunca lutaram E prometeram Até pra mãe Que jamais lutaria E meus cachorros Minhas cachorras Não param de querer Também participar E agora Bia Vai lá Dá uma chicotada Nas duas Pra que elas Parem de falar bobagem É que elas não ladram Elas falam bobagem Bárbara pergunta E o Gilberto Ramírez Está melhor Da mão direita Se não me engano Mão direita Que ele tinha Lesionado E já está Com Tudo acertado Pra aquele luto Em junho Oscar Valer Que faz Aniversário Hoje Falei bem Natália Oscar Valer Vai lutar Vai lutar contra Vai lutar Em junho Na mesma programação Bob Aron Quer colocar Gilberto Ramírez Ah e uma Informação A mais Tivemos Uma informação De que Yuri Orgues Gamboa Pode ser o próximo Adversário De Vasil Lomachenko Bob Aron Bob Aron Tem esta Intenção O Gamboa Que eu não sei quem perguntou dele ultimamente Está afastado Está meio largado Ele perdeu De forma contundente Para Teres Crawford E agora pode pegar Vasil Lomachenko Denise Rir Temos que rir A única coisa que temos a fazer na vida É rir Nesta véspera de Natal Daniel Axten Batista O nosso Andy Murray Põe os cachorros no vídeo também Você está louco Que eu vou colocar esses bichos aqui Você está maluco Das ideia Você que tem Uma revista Sensacional De bichos Em Jundiaí Vamos pegar A revista Do Daniel Pelo amor De Deus O Márcio Gibson Os dois lutavam juntos Quando eram crianças E seu touro moreno Ganhavam um troco Fazendo as apostas Mas eram Eram garotos Agora Eu não acho Bom Se fossem meus filhos Eu não gostaria Já me dói até o peito De falar essas coisas E vamos agora Para a próxima A próxima coisa Que eu trouxe aqui Eu trouxe uma outra coisinha Para o qual A próxima luta do Saúl Canelo Alvarez Pergunta Santos Duda É isso? Santos Dudá? Se eu errei Pelo amor de Deus Me perdoe Mas É a primeira vez Que você está aqui Né rapaz A próxima luta dele Pode ser contra Chaves Júnior Estão em negociações Chaves Júnior E Saúl Canelo Alves Ou Billy Saunders Billy Jones Saunders Mas Dá mais Para Canelo Júnior Seria uma luta Para Chaves Júnior Seria uma luta Sensacional Olha o que eu tenho aqui Uma relíquia 75 anos Da revista Ring Na época No ano Que ela fez 75 anos 1995 Ela lançou várias revistas Comemorativas E nesta aqui Nós temos Exatamente o que eu falei Para a gente fazer amanhã Vamos ver aqui Olha Deixa eu mostrar para vocês Aqui tem a eleição Luta do ano Lutador do ano Zebra do ano E round do ano Vamos fazer a gente aqui Em homenagem a Ring Uma verdadeira Como ela se intitula Bíblia do box Estamos aqui Com esta maravilha Pena que agora é difícil Agora é tudo internet Tudo virtual Faça meu favor Que virtual Vamos na papelada Lembrando mais uma vez Turma Que estamos No penúltimo programa Do ano Amanhã vamos fazer O último programa Do ano Depois retornaremos Em 2017 Com cara nova Com apresentador Não, não Só eu Só eu Que vamos ter Qual foi a luta do ano? Pergunta Bárbara Gonçalves Amanhã Eu respondo para você Hoje não Hoje não Temos a eleição A eleição é amanhã O André Reis Agora eu estou aprendendo Eu olho ali direto Não preciso olhar aqui André Reis Eu sou Eu sou que nem macaco Você pode Você me ensina Eu aprendo tudo Apesar de burro Olha André Reis Ontem recebi De um professor meu Rings de 72 73 Pelo amor de Deus Guarda isso no armário Deixa guardadinho Isso é relíquia Coisa extraordinária Elias Brown Elias Brown Como você vai Baudini Cheguei Estou vendo Até que enfim Consegui virar tempo Para ser um bom boxeador Deve haver Quantos por cento De técnica e força Olha Técnica e força Técnica e força 30% 70% Cabeça Boxe é cabeça Físico Não precisa de bíceps Grandão Aqueles bíceps Enormes Habilidade Inteligência Que ganha no boxe É a cabeça Viu Meu querido Elias Brown Elias Brown Depois você manda um rap Para a gente Elias é Olha Não sei porque Ele não está na televisão Viu Tem que ir Nesses programas Olha Você dá um baile Nesses caras O Santos A luta do ano que vem Será Clínico e Jocha Deus te ouça O Santos Eu também aposto Que vai ser um lutasso E que vai Reerguer a categoria Dos pesos Pesados Se Deus quiser Olha Eu tenho uma outra aqui Que não é tão relíquia Assim É do ano passado Eu já cheguei uma vez A mostrar Vamos ver o Marcos Winter Perguntando Boa noite Mauro Boa noite Fala da briga Que aconteceu No final da luta Roger Roger Mayweather E Vini Pazienza Caçarola Tinha o Luduva Pô Abriram a cara do véio Pelo amor de Deus Hoje ele está com Noventa e tantos anos Na cadeira de roda Me parece que teve Um Um AVC E tal Mas o Luduva Era briguento demais Nossa E aí ele foi Para cima O Roger Mayweather Deu nele Olha Foi uma Pancadaria Coloquem no Youtube Roger Mayweather E Vini Pazienza Um lutasso Marcelo Sano Trabalho Mas sempre acompanhando A Live Baldo Boa garoto Não dá problema Pelo amor de Deus Não vai ser penalizado Por estar Com o Vídeo com a gente Qualquer coisa Fala pro Chef B também Olha O Sporting No Straight De maio do ano passado Colocou Uma capa Com o Pacquiao E outra Com o Mayweather Depois Box não vende não 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 Tá E caído Tá morto Fizeram uma revista Especial Olha Pacquiao Mayweather Ha ha É ruim o Mox É bom É o Eu vou ficar quieto É Então é isso Pessoal Já são 21 horas e 21 minutos Olha Quando a gente faz Assim brincando Tão rápido Olha Vou dizer uma coisa 2017 Eu preciso ir pra uma hora Uma hora De programa Porque as vezes as pessoas Estão vendo uma coisa Outra Vem um rabicho do programa Aqui Vem outro rabicho Dali Vem pra cá Vem pra lá E com uma hora no ar A minha mulher briga menos comigo Não é verdade? Hein? Mas eu preciso estar empregado Em 2017 Meu Deus do céu É O Santos pergunta Baldino e Lomachenko e Pacquiao Um gol Essa é uma luta O Bob Yaro quer colocar o Pacquiao Contra Lomachenko e Teres Crawford É isso que ele quer pro futuro do Pacquiao Vamos ver se ele consegue Vamos ver se ele consegue São lutas difíceis Assim de casar Porque são caras muito importantes E aí rola patrocínio É um Deus nos acuda Pena que o patrocínio atrapalha tanto Ah sim O Elias tá brincando Com o Perdigão Lá do lance Dizendo que O boxe vende assim Ah o Perdigão sabe Ele fica me torrando Aquele cara que parece O Xandó Do vôlei Lembra do Xandó Que jogava na Pirelli Com o William Montanaro Na época que tinha Atlântica Boa Vista Com o Renan O Bernardinho era o décimo nono Ele era o levantador da Atlântica Boa Vista Mas aqui vamos falar de boxe 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 Michel Barbosa Boa noite E Baldo Boa noite rapaz Tudo bem E a Bárbara faz uma hora e meia De programa No estilo HBO Sports Olha eu vou dizer uma coisa pra você 2017 teremos novidades Opa 2017 Só digo isso Qual lutador que vença o Triple G De Santos Duda Tá me perguntando Quem pode vencer o Santos Quem for armado em cima do ringue Hoje eu acho que GGG ganha de todo mundo Eu não fico em cima do muro Eu dou minhas opiniões O professor Jorge Seu Jorge Em 2017 vamos ter chamadas no Face Durante o dia convocando o pessoal Pra assistir o programa Todo mundo compartilhando Vai ser ótimo Vai ser sim Seu Jorge O senhor vai ver 2017 é o ano da virada Vou até virar aqui É o ano da virada Vamos virar Oi Vamos virar Vamos virar 2017 É mais fácil virar gay do que dar certo Vamos nós Ai meu Deus É uma loucura Ai meu Deus Caiu tudo Caiu Caiu Foi nocauteado Foi nocauteado Foi nocauteado Bati na mesa Não pode A minha filha fica louca Mas é só pra ver se o pessoal Tá acordado Olha E temos uma outra aqui Pacquiao Mayweather Isso aqui Era um livrinho Que eles davam pra imprensa Pacquiao Mayweather Muito legal Inclusive Não é não Viu Eu errei Era de uma redada Onde era? Era 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 uma promoção Que tinha lá Da Boxe Mundial E eles colocavam lá pra imprensa Puxa vida Tanta informação tinha É uma maravilha O Felipe Raffaele Baldini Boa Como vai? Dicas de filmes Tema do boxe Olha Que tema de filme de boxe É uma grandeza Agora está passando na HBO Knockout Na verdade é Saltpaw Canhoto Um filmaço Vale a pena Procura aí Procura aí Tem Knockout Chamado Knockout Temos o filme Vamos falar dos atuais Os mais Temos o filme do Roberto Duran Que num Mano de Pedra Que não está aqui no Brasil Infelizmente E também o filme do Vini Paziense Agora assiste Rock Ball Boa e está demais A Menina de Ouro Pô Aquele do Oh meu Deus do céu Do Russell Crowell Russell Crowell Está num filmaço Filme de boxe Todos são bons Não tem nenhum Meia boca Bernie Garcia Tem luta marcada Pergunta Santos Duda Sim Dia 4 de março Contra Kate Turman Um lutaço Um dos grandes combates Do primeiro semestre Que já estão marcados Cinderella Man Fala Bárbara Gonçalves É Cinderella Man Do Russell Crowell O bonitão Neo-zelandês Neo-zelandês Ele é aquele ator É bom pra chuchu Aquele cara Marshall Gibson Um touro indomável Um Rick Kane É, esses são clássicos Você sabe que todo ator Todo grande ator De Hollywood O cara pra ser um grande ator De Hollywood Ele precisa ter feito Um filme de boxe Sabe que a ESPN Você vê? Você vê Beatriz? Deixa de ser boba Menina Todo Olha, teve um documentário Que fizeram nos 100 anos Do cinema E apresentava aquele ator Que, putz, ele era famosíssimo Veio até pro Brasil Fazer um filme Tinha uma sobrancelha enorme Um cara grande E tal Eu não lembro o nome dele Eu sou péssimo pra nome Mas Anthony Quinn Aê, o Alzheimer não pegou ainda Anthony Quinn E Anthony Quinn Dizia Passou uma lista De atores famosos De Hollywood Todos eles Inclusive ele Tinham sido personagens De filmes de boxe Que maravilha Eu tô com uma tosse Os Santos do Daya Eu sou muito fã Do Saúl Canelo Alves Eu também Você apostaria nele Contra o GGG? Pô Filho Quem ganhar Tendo essa luta O boxe já ganhou Eu falo do GGG Porque eu acho Que ele tem uma pancada Fora do como gosto Do jeito que ele bate Ele vira o punho Pra pegar sempre E encher Eu gosto De ver ele lutar Mas se ganhar o Canelo também Quem ganha o boxe? Eu torço para o boxe Olha aí o Alexandre Pacheco Bia, teu tio Opa Vai dar pra ouvir um pouco Aprendendo um pouco O que? Imagina Nós aprendemos todos juntos aqui O Michel Barbosa Baldo Miguel Cotto Tem luta Porque faz um tempo Bem Acertou 25 de fevereiro No estádio do Dallas Cowboys Em Dallas Miguel Cotto Contra James Kirkland E o Miguel Cotto Disse Que depois do Kirkland Quer uma luta Grande Quer uma luta grande Porque a família Está pressionando Pra ele se aposentar Aliás Eu vou contar Uma historinha aqui É Vocês sabem que o Baldo Hoje eu estou Que estou Você já treinou boxe Eu já treinei Treinei seis meses boxe Depois eu vou contar A história do Do Miguel Cotto Eu treinei boxe seis meses Quando era garoto Eu tinha 16, 17 anos Mas eu fazia Karate de contato Que o Cuxinho O Yama Com o mestre Ademir da Costa Treinei de 74 1974 Quando eu tinha sete anos Até 1995 Ano depois que eu casei Depois aí não deu mais Né Não deu mais Por uma série de motivos Engordei Perdi os joelhos Tornozelos Costelas Apanhava que era um cachorro Mas é isso Eu estava falando Do nosso querido Miguel Cotto Que a família Força ele A parar de lutar O Roque Marciano Parou de lutar novo Com 32, 33 anos Porque a mulher dele Falava Você apanha muito Vai ficar doente Aí depois de um tempo Floyd Patterson Se tornou campeão mundial Dos pesos pesados Fizeram uma oferta Para o Roque Marciano Você volta E nós damos Seis milhões de dólares Para você Isso Mil novecentos e Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Seis milhões de dólares E a mulher dele falou Não, você não vai fazer isso Bom, passados os anos Em 1969 Roque Marciano Foi fazer uma palestra E na véspera Do aniversário dele Estava todo mundo Já preparado Para ir para a casa dele Pô, volta logo Ele pegou o avião Para chegar de manhã Em casa no dia aniversário O avião bateu Ele morreu Para ver como são as coisas Como são as coisas Realmente não adianta Quando está marcado O homem Puxa o papelzinho lá Você pode estar no banheiro Você vai morrer Mas é assim O André Torlone De Screed O último da série rock Achei muito bom Tudo que é rock Malboa É bom, André Aprenda Eu adoro Adoro rock Malboa Tudo que é do rock Eu gosto Mais uma coisinha Que eu queria mostrar Para vocês Ah, essa aqui Pouca gente tem Olha, essa aqui Pouca gente tem Eu vou dizer O Júlio Pereira Boa noite Maldir Boa noite O que você acha Foi Félix Foi o melhor Félix Trinidad Foi o melhor boxeador De Porto Rico De todos os tempos Foi Félix Trinidad Um monstro Eu fui na luta Félix Trinidad E Oscar De La Roia 1999 A luta do milênio Que evento Eu fiquei no hotel Longe Não tinha dinheiro Eu voltava Eu ia e voltava a pé Perdi um tênis De tanto calor Tanto calor Em Las Vegas Comeu meu tênis Quase que eu voltei Descalço De Las Vegas Porque eu não tinha Um centavo No bolso Eu levava comida Da sala de imprensa Eu chegava lá A comida já estava quentinha De tanto que eu andava no sol Mas Que evento Sensacional E o O Félix Trinidad Acabou ganhando Do Oscar De La Roia Numa luta Fantástica Fantastica Técnica Absurda De Félix Trinidad É Denise Miraz Não para de rir Denise Pelo amor de Deus O que que foi Que eu fiz agora Olha Esta revista aqui As falcatruas Do box Que a Ring Fez Olha a extra Eu deixo até Quanto custou Quer ver quanto custou É Para Aruba Curaçal Meu Deus do céu Três dólares e cinquenta Nos Estados Unidos Olha que revista Isso aqui Meu amigo Conta cada absurdo Cada roubalheira Cada enganação Cada Coisa absurda Que você não tem ideia Uma grande revista também Fernandinho Me pergunta E o Hector Macho Camacho Era bom Era Era Na época Eu não gostava Dele Que ele era Muito cheio De firula Mas ele era Sensacional Um cara Fantástico Muito técnico Morreu de maneira Absurda Assassinado É um absurdo Rogério Lira Rogério Hoje eu estava lá No shopping Na cadeirinha Do Papai Noel Que moleza Boa noite Estou aqui Vim atrasado Mas cheguei Não tem problema Chegando está bom Olha as aventuras jornalísticas Diz Denise Está rindo das coisas Que eu passei E uma hora A gente conta mais ainda Viu Denise Então já são Meu Deus Meu Deus Você não me avisa Beatriz 21 horas e 33 minutos Eu preciso sair correndo Para pegar a minha mulher No shopping Que ela já ligou Para cá Falou para mim Amanhã eu venho De olho roxo Porque minha mulher Vai me esquentar Vai me dar pancada De todo lado Pessoal Um abraço Fiquem com Deus Tinha outras coisas aqui Mas amanhã eu mostro Vou até juntar tudo Para não tomar bronca Que eu faço muita bagunça Então amanhã A gente fala de novo Tá bom? Um beijo para vocês Até amanhã No último programa Coloquem Todos os que vocês Todas as eleições Melhor luta Melhor lutador Melhor nocaute Zebra do ano Façam a eleição de vocês Que eu vou fazer a minha Um beijo Tchau turma Até amanhã Tchau Márcio Gibson Bárbara Todo mundo Tchau